olá tudo bom com vocês comigo está tudo bem graças a deus pra quem não me conhece o meu nome é nádia eu adoro muito fazer crochê uma coisa que eu aprendi desde criança e sou apaixonada e hoje eu vim passar a vocês essa peça nós estamos chegando próximo ao natal nós estamos gravando vídeos né referente a enfeite natalino e essa peça ela tem o nome de flocos de neve essa aqui é um dos motivos que eu vou explicar um bem simples muito fácil rápido de fazer tá e o que nós vamos precisar para fazer essa peça nós vamos precisar de tesoura a agulha eu vou usar 1 e 75 a linha anne um fio só não é fio duplo não tá e o que acontece essa daqui eu fiz e usei um acabamento com essa linha que se chama princesa ela tem um brilho olha vendo e dá um efeito natalino né só fiz um contorno para vocês verem que tem opção normalmente esses flocos neve são feitos em branco né obviamente porque para representar a neve mas pode fazer colorido também de uma única cor um verde vermelho fica muito bonitinho tá então nós vamos dar início fazendo como um anel mágico tá aquele velho de sempre segura nos dois dedos contorna e até vou explicar de uma forma para quem ainda tem dificuldade né você contorna no dedo segura aqui com esse dedo de trás aqui ó esse você segura a linha aí você vai introduzir ali a agulha vai puxar o fio já dá um ponto ó puxa e dá um ponto vai eu já me atrapalhei que já estão acostumados do outro jeito aqui ó pronto já tá feito o anel mágico olha tá vamos de novo devagar passo o fio entre os dois dedos e segura com o dedão esse aqui você prende aqui atrás ó introduz a agulha nesse vãozinho puxa o fio ó e já dá um ponto que é uma correntinha pronto ó já fica fechado o cordão o anel mágico tá ok o que que nós vamos fazer nesse nesse anel mágico nós vamos fazer seis ponto alto duplo então nós vamos subir quatro correntinhas já fizemos uma duas três quatro que equivale quatro a um ponto alto duplo e vamos fazer três correntinhas de separação de um ponto duplo para outro de um ponto alto duplo para outro que seria essa aqui a separação agora nós damos duas laçadas na agulha introduzimos um anel mágico puxa passa duas passa duas e passa duas ela já ficou mais duas correntinhas e então nós vamos fazer um ponto de separação duas não três aqui eu fiz três aqui um dois três quatro fiz olha duas laçadas na agulha introduz a agulha passa duas passa duas e passa duas então nós vamos fazer um total de seis ponto alto duplo dentro desse anel mágico tá lembrando vocês que essa ponta sempre tem que tá solta que é para puxar no final e entre um ponto alto duplo e o outro nós vamos fazer três correntinhas de espaço tá olha lá dois e dois um dois três duas laçadas na agulha passa dois passa dois passa dois passa dois temos um dois três quatro cinco vou fazer o último olha um dois três laçada duas vezes na agulha introduz não é difícil né três correntinhas de separação agora eu dou uma subidinha para deixar folga para não desmanchar e vamos puxar esse cordão ó tá vendo ó ficou bem fechadinho o centro volta aqui até antes de voltar para não atrapalhar o que que a gente faz fechou bem já arremata ele aqui ó esconde ele por aqui no meio dos pontos ó opa peraí não quer esconder ó eu vou mais uma vez aqui para não desmanchar a peça né para ficar bem firme dou uma puxadinha aqui ó como se fosse um ponto baixíssimo tá vendo agora corta com a tesoura nesse excedente aqui de fio e pronto agora nós vamos fechar esse círculo voltando ali né onde nós terminamos as últimas três correntinhas vou aqui no quarto ponto alto no quarto correntinha uma duas três quatro eu puxo um ponto baixíssimo para fechar o círculo agora dentro de cada círculo desse aliás de separação onde nós fizemos três correntinhas nós vamos fazer quatro pontos altos então nós vamos fazer assim começando introduz a agulha nesse espaço olha puxa e faz um ponto sobe mais duas correntinhas no caso nós fizemos três que vai equivaler a um ponto alto então nós precisamos de quatro então nós temos aqui um dois três e quatro agora nós vamos fazer três correntinhas uma duas três que é a separação e no próximo espaço de três correntinhas nós vamos fazer quatro pontos altos olha um dois três quatro dois três correntinhas quatro pontos altos um dois três e quatro tá olha e assim então vocês vão fazendo de vocês eu vou fazer no meu aqui eu volto um ponto fechando a carreira a cor esse círculo com um ponto baixíssimo no final aqui tá ok se há necessidade eu volto para ensinar vocês então vamos lá vocês vão fazendo de vocês eu vou fazer no meu aqui olha olha acabei o meu nós vamos fechar indo lá no começo da carreira e no terceiro ponto que é na terceira correntinha nós vamos fazer um ponto baixíssimo tá agora nós vamos nessa parte do acabamento dela gostaria de lembrar duas coisas a vocês aqui vocês podem fazer ponto alto duplo se quiserem mais é um pouquinho maior se vocês quiserem mais quantidades aqui nós fizemos seis pontos altos duplos vocês podem fazer com oito com dez com quantos vocês quiserem essa aqui eu fiz com sete olha mesmo olha ela ficou maior um pouquinho então aí fica a critério de cada um e a outra dica também o que que pode ser feito vocês podem endurecer isso aqui tá com ou tem um produto que vende ou com cola branca água e álcool que eu não sei a medida para passar para vocês mas deve ter na internet aí vocês deixam bem duro cola põe bastante cola lá bastante deixa bem molhadinha e depois deixa ela bem durinha assim em cima de um plástico e deixa secar bem aí ela fica bem dura tá é uma sugestão que eu tô dando a vocês e eu gostaria também de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal tá cliquem no sininho que todas as vezes que eu tiver alguma novidade vocês vão receber tá e que curtam esse vídeo tá certo e que compartilhem também então agora vamos para os finalmentes que que nós vamos fazer agora agora nós somos um bloco de quatro né e o três correntinhas de separação nós vamos dar um ponto que é uma correntinha que vai equivaler a um ponto baixo e vamos dar sequência em pontos baixos aqui em cada um ponto alto ó dois né três quatro acabamos aqui nós vamos fazer três correntinhas uma duas três introduz agulha aqui e fecha com um ponto baixo tá já já isso vai encolher vai ficar apertado agora nós vamos fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco introduz agulha puxa e dá um ponto baixo agora nós vamos fazer sete uma duas três quatro cinco seis sete introduz agulha puxa e dá um ponto baixo olha agora nós vamos fazer cinco uma peraí deixa eu fechar aqui direitinho que minha linha enroscou uma duas três quatro cinco introduz agulha puxa dá um ponto baixo e agora três uma duas três introduz puxa e dá um ponto baixo olha fica assim tipo de um leque com cinco pontos baixos fechado três cinco sete três e dois e três cinco sete cinco e três sempre vai essa vai ser a sequência em todos esses vãos e no no ponto alto nós vamos sempre dar um ponto baixo não se esqueça que são quatro pontos altos que nós temos aqui tá nós não podemos esquecer isso aí tá então a gente não pode realmente esquecer e o primeiro ponto é bem aqui olha quando a gente fecha o ponto baixo ele fica rente pode então vocês tomam cuidado para não se atrapalhar tá introduz agulha no ponto alto faz um ponto baixo segundo terceiro e o quarto e em cada separação de três correntinha nós vamos fazer três cinco sete cinco e três três cinco sete cinco e três então vamos lá nenhuma duas três prende com um ponto baixo uma duas três quatro cinco prendeunto ponto baixo da Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, prende com ponto baixo. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, prende com ponto baixo e três. Uma, duas, três, prende com ponto baixo. Tá vendo? Olha que bonitinho que vai ficando. E aqui, agora, não esqueçam, tá, que esse ponto fica bem em cima, então, não vão se esquecer de ir para o ponto baixo aqui. São quatro pontos altos, nós temos que colocar quatro pontos baixos, tá? Três, quatro, olha aí. Tá? E assim, nós vamos fazer a volta toda. Quando chegar aqui pra fechar, eu volto com vocês. Olha, acabei. Tá vendo? Lembrando agora vocês, que esse primeiro aqui, nós fizemos um ponto, né? No primeiro comecinho aqui dos pontos altos, que são os pontos baixos que nós estamos dando em cima. Então, nós vamos introduzir a agulha, tá vendo? Puxar, um ponto baixíssimo e tá pronto. O que que nós podemos fazer agora? Nós podemos arrematar esse fio ou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Voltar e prender aqui. Ou fazer mais correntinhas pra deixar um... Como é que fala? Um ganchinho aqui pra pendurar. Ou também, nós podemos fazer assim, olha. Quando terminar o ponto, você puxa bem, ó. Puxa o tanto que você acha que dá pra pendurar na árvore, que tem necessidade. Não precisa ser tão grande, né? Tanto assim deve tá bom. Corta o fio aqui. E essa ponta aqui, a gente arremata. Ó. Prende aqui, ó. Que aí fica, ó. Ai, gente, acho que não viu, né? Bom. Que agora pra desmanchar vai ser ruim. Eu puxei muito perto de mim. Puxo o fio pra qualquer ponto aqui, ó. Dá um ponto baixo e pronto, ó. Ela fica penduradinha lá. Mas o certo era vir aqui no meio, ó. Pra ficar mais bonitinho. Tá vendo? Eu fechei bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo desmanchar. Nós encerramos aqui, né? Então, a gente procura ir aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Sobe o tanto que quer. Corta o fio. E esse pedacinho aqui, a gente esconde ele aqui, ó. No meio de qualquer ponto. Olha. Puxa. Olha, ele tá presinho, ó. E a gente corta o excedente. Pronto, tá feita a nossa peça, olha. Que bonitinha. Lembrando que aqui forma como se fosse uma pirâmide, né? Ó. Se quiserem, aqui, aumentar o número de pontos, também pode, viu? Fica muito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem, passem o vídeo pras outras amigas de vocês, tá ok? Muito obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.